Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto, se inscreve aí no canal, ative o sino das notificações e deixe um like no vídeo, isso ajuda bastante. E olha só o primeiro link aqui na descrição, é referente ao robô de operações que eu utilizo, então caso você queira conhecê-lo, acesse aí o link e vambora aí para o resumo das notícias. O volume de Bitcoin negociado por brasileiros atinge sua marca mais baixa em 2023, negociações com outros criptoativos também atingiram suas marcas mais baixas do ano, então é aquela coisa, a gente está vendo aí projetos fantásticos que simplesmente não tem volume. Eu até comentei hoje mesmo, pelo menos na gravação desse vídeo aqui, eu estava comentando com um dos representantes da Avalanche, a Avalanche por exemplo, vocês sabem que eu sou entusiasta da moeda, para mim é o melhor projeto que tem no CoinMarketCap todo, só que a gente está vendo níveis muito baixos. Olha isso aqui, deixa eu tirar os indicadores para você ver, isso daqui é o gráfico da Avax, BRL, e olha só, olha só, isso daqui é no gráfico de uma hora, não faz sentido ter esse candle 4 preços aqui, foi 1, 2, 3, 4 horas em que o preço não se mexeu. Isso daqui é muito negativo, principalmente nesse momento em que a gente está com essa baixa na negociação, mercado instável, olha os gaps que a gente vê aqui, vamos olhar por exemplo a Solana, a Solana é considerada uma concorrente da Avalanche Avax, mas no gráfico de uma hora você não vê esses gaps aqui, você não vê, vê um pouquinho, mas da Avalanche está pior ainda, mas ainda assim, é negativo, então isso mostra que aqui no Brasil, a gente está passando por um momento, deixa eu ver o XRP BRL, vamos ver como que está. É, até que tem gap, mas não é nada absurdo, né, está melhor que a Solana, inclusive, mas assim, a gente vê aqui um 2G4 preços, né, é quando a gente tem só esse risquinho aqui. Então a gente vê que, de fato, o brasileiro aí, ele está dando uma pausa e uma grande pausa no mercado das criptomoedas. A ADA tem BRL? Vamos ver aqui, ADA BRL, Binance. Ó, a ADA também, olha só esses gaps aqui, né, Avalanche está ainda pior, mas tem uns gaps aqui, isso não é positivo para o mercado, daí é muito ruim para o mercado brasileiro, então no contexto geral, de fato, o volume de negociação de criptomoedas aqui no Brasil está bem baixo mesmo. Tá assim, algo que... eu não sei o que as corretoras vão fazer aí, mas talvez algumas comecem a deslistar alguns pares, né, tem aqui, até que na própria matéria que eu estou compartilhando, tem o volume, né, ó, além do BTC, Ethereum, ADA, BATIC, as criptomoedas queridinhas dos brasileiros, incluindo o XRP, Litecoin e Solana, o status é conquistado quando esses criptativos permanecem entre os 10 mais negociados nos últimos 6 meses, dos dados divulgados pela Receita Federal. Então está aqui o volume, ó, gente, isso daqui é pouco, é muito pouco, ó. É... Chiles, né, 6.2 milhões, Shylink, 6.5, Bitcoin Gold, 7.5, ADA Cardano, 9.4, né, daí daqui para cima já melhora um pouco, né, mas você vê até o próprio Bitcoin, né, 957 milhões, é pouca coisa. Ó, o Ethereum aí, 30% menor do que o que foi em relação ao ano passado, é aquela coisa, né, com o trade você consegue ganhar dinheiro tanto na alta quanto na baixa, né, essa é a ideia, você poder ganhar dinheiro a todo momento. Só que a maior parte das pessoas, basicamente, é assim, quando o Bitcoin só, o Bitcoin está lá em cima, o preço está alto, aí que o pessoal vai comprar. Quando o preço está lá embaixo, que é hora de comprar, aí o pessoal vende, ah, não, isso daqui não vai dar certo. Então, infelizmente, a gente sempre vai ter sardinha, né, a gente sempre vai ter o pessoal do Oba-Oba, só que a gente também tem que assumir. A galera do Oba-Oba é que segura muitas vezes o preço das moedas, é que muitas vezes faz as coisas terem as oscilações. Se não fosse a galera do Oba-Oba, se não fosse os mão de alface, às vezes a gente não tinha como ter tantas oportunidades quanto temos agora. Mas, de fato, o brasileiro está bem desanimado aí em relação às criptomoedas num contexto geral. Senadora dos Estados Unidos pede regras claras para o mercado cripto após decisão, no caso o XRP. Então, a grande verdade é que, basicamente, a gente viu o governo tomando decisões, a SEC, né, tomando várias decisões aleatórias, ah, vamos processar a Ripple, vamos processar a Paxos, vamos processar a Binance, vamos processar a Coinbase, porque eles estão operando valores mobiliários sem autorização. Calma lá, calma lá. Então, vamos fazer o seguinte, pega a definição de valores mobiliários, cruza com o mercado criptomoedas, estabelece um conjunto de regras para, então, fazer o negócio rodar. Agora, sair aleatoriamente multando, de acordo com a sua vontade, realmente não faz o menor sentido. Eu sou contra o Estado se meter na sua vida, na vida das pessoas e tudo mais, porém, ao mesmo tempo, eu sei que o Estado não vai parar de se meter, inclusive, a maior parte das pessoas é a favor da intromissão do Estado. É isso que me deixa até inconformado, mas, se a gente vivia em um negócio que se chama democracia, ou era para, pelo menos, ser uma democracia, então, pela lógica, não faz sentido, de qualquer maneira, a ação que o governo americano está tendo em relação às criptomoedas, isso acaba impactando o resto do mundo. Controladora das Casas Bahia demite cerca de 100 funcionários. As mudanças, então, atingiram até a liderança e, de acordo com a declaração da Via, que é a empresa que é dona das Casas Bahia e também do Ponto Frio, eles apenas estão realizando aí uma reestruturação para otimizar melhor os processos da empresa. É claro que eles também estão pensando que, muito provavelmente, a gente não vai ter um crescimento muito forte aí da economia devido a certos problemas que estão acontecendo no Brasil, aumento de impostos, né, e várias outras coisas. Então, como eles não estão vendo uma perspectiva muito positiva aí para a situação, basicamente, estão se preparando para o pior. Então, vamos lá.